E fala aí rapaziada, ele é meu irmão, Maiko na área e bom pessoal, hoje eu trago para vocês o quadro de perguntas e respostas aqui do canal, ok? Então, vamos lá! E a primeira pergunta de hoje foi da Maria Graças, ela comentou o seguinte Como o Boruto vai ganhar sua cicatriz no futuro? E bom, tudo o que temos até agora é teorias, mas algumas pessoas falam que será durante o treinamento com o Sasuke e outras que será algum membro da Kara que irá fazer isso. Todavia, umas pessoas acreditam que seja em sua luta antes de Kawaki se unir com o Jigen, claro, se ele for por vontade própria, né? Talvez seja apenas um acidente de treinamento. O canal Boruza YouTube BR comentou o que aconteceu com o tio do Lame em Boruto. E bom, infelizmente morreu de velhice ou talvez decidiu fechar o estabelecimento por não vender como antes. Lembrando que agora em Boruto, essa nova geração, eles comem mais hambúrguer e doce, então talvez a loja faliu e ele fechou. Mas provavelmente ele morreu, afinal, ele nunca mais apareceu, né? Pode apostar que sim, eu vou treinar muito! Esse é o espírito, agora coma mais um pouco. Esse é por conta da casa, manda ver! Ah, cara, brigadão! O canal SpryzenXP comentou qual vai ser o nome do filho de Boruto com Sarada. E você acha que esse prodígio vai ser o último protagonista da trilogia de Naruto? E bom, com toda certeza, ele vai se chamar Saruto. É, isso mesmo, Saruto, que vem de Charuto. É, eu tô zoando, mas seria um nome legal, né? Saruto, que vem de Sarada com Boruto. Todavia, ele seria muito poderoso. E pra mim, Kishimoto, o criador de Naruto, vai fazer Naruto um anime eterno como Dragon Ball. Ou seja, sempre terá uma continuação da saga, mesmo ele gostando ou não. Afinal, a empresa é dona dos direitos do anime e se ela quiser fazer uma continuação, ela vai fazer. O Amiuto Emanuel comentou sobre a maldição do time 7, quem será que sairá do grupo? Boruto ou Mitsuki? Porque em todos os times 7, sempre tem o renegado. É, e bom, no mangá, eles meio que já criaram esse renegado, que no caso, será o Kawaki. Apesar disso, teve um arco da fuga do Mitsuki. Porém, foi apenas pra fazer uma ligação ao arco do Sasuke indo se encontrar com Orochimaru, no caso, seu pai. Foi apenas uma referência. O canal Dark D comentou o seguinte, essa é boa, preste atenção. O clã Ryuga é descendente de Amura, e o clã Senju, o Zuma e o Uchiha, são descendentes de Agoramo. Se Naruto se casou com o Hinata, ele unificou os dois irmãos, por isso o Boruto tem um olho diferente. Mas se o Boruto se casar e ter filhos com a Sarada, ele cria outro tipo de clã ou raça? É, bem, isso meio que já aconteceu, até porque, por conta da Hinata ter ligação com a Amura, tudo pode acontecer. E sim, eu acredito que poderia nascer um Dojutsu absurdo mais poderoso que o Jorgan, afinal, seria uma mistura de tudo. O Uchiha, o Zuma, o Ryuga e o Senju, mano. Esse moleque seria muito poderoso. O tio Rikudou comentou, mano, é realmente comprovado que Naruto ultrapassou os poderes de Hashirama? E bom, baseado em feitos como Hokage, ele conseguiu fazer o que Hashirama não conseguiu, que, no caso, foi unificar as vilas, além de salvar seu amigo, coisa qual Hashirama não conseguiu fazer com Madara. Claro que Sasuke não tinha o Zetsu negro comendo somente o tempo todo, mas o primeiro Hokage não conseguiu fazer isso. Agora, falando em poder, Hashirama é basicamente um deus, isso é fato. Mas Naruto chegou ainda mais longe, ele conseguiu obter os poderes dos Seis Caminhos, que é o Senjutsu mais poderoso da obra. E, ao meu ver, o de Hashirama fica nesse meio termo, até porque, se formos comparar todos os tipos de Senjutsu, o Rikudou Senjutsu é superior a todos que vimos, inclusive o de Kabuto e o de Hashirama. Portanto, pessoal, eu acredito que sim, mesmo que não confirmado, dá pra se afirmar que Naruto superou Hashirama. O canal Luiz Silva de Souza comentou, Orochimaru é imortal? E, bom, sim e não. Ele provavelmente deve ter fragmentos do seu corpo espalhado por toda parte, podendo sempre o trazer de volta. No entanto, ele ainda é capaz de ser morto. Orochimaru, que tipo de Jutsu proibido veio buscar aqui? Eu acho que você já adivinhou. Juventude eterna e imortalidade. O frangalho FF perguntou, por que o Jiraiya não ensinou o modo Sinin para o Naruto na fase clássica? Já que, possuindo o modo Sinin, ele poderia se acostumar com esse poder mais cedo e se tornar mais forte, conseguindo derrotar o Sasuke no Vale do Fim e se proteger da Katsuki. Bem, essa pergunta é muito fácil de responder. Tudo se resume ao controle de Chakra. O do Naruto era péssimo. O que tornava forte em suas batalhas era o seu Chakra muito levado. Uma boa parte do seu treinamento com Jiraiya foi para controlar o seu Chakra. Além do mais, se ele conseguisse que o Naruto controlasse o poder da Kurama, o Senjutsu, não seria necessário, pelo menos até o fim da guerra não. Claro que seu controle era ruim por conta da Kurama, que o atrapalhava o tempo todo. E ainda por cima, tinha o selo de Orochimaru. E isso só prova que Naruto era, sim, bem promissor, pois conseguiu ficar um tempo em cima da água, mesmo com esses dois obstáculos o atrapalhando o tempo todo. E a última pergunta de hoje é a seguinte. E se Sasuke encontrasse um Uchiha sobrevivente? E bom, dependeria muito de qual lado esse Uchiha estivesse, mas sim, ele ficaria muito surpreso. Eu mesmo gostaria muito que Itachi tivesse um filho, ou até mesmo que Shizui tivesse sobrevivido e Sasuke encontrasse. Ou talvez, algum membro do clã Uchiha percebeu o ataque e escondeu seu filho durante o massacre. O que, pra mim, faria mais sentido e seria mais realista, né? E bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E, mano, é isso, tá ligado? Fui e até a próxima, pessoal.